Oi, pode falar. Aí, pessoal, vê se tá aparecendo pra vocês aí, por favor. Tá aparecendo. Apareceu. Tá aí, a hora que vocês quiserem, fica à vontade. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje, vamos estar falando sobre a malária e sobre o seu parasito, que é o plasmódio. Show? Show de bola. Pode passar, por favor. O que é a malária? A malária é uma doença infecciosa, febril, potencialmente grave, causada pelo parasito do gênio plasmódio, transmitido ao homem. Na maioria das vezes, pela picada de mosquitos, do gênio anófales, como o professor disse, infectado. São as fêmeas, geralmente, sempre são as fêmeas, né? No entanto, também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para o feto, na gravidez. Show, show de bola. Deixa eu só falar uma curiosidade aqui. Acho que é curiosidade para vocês, né? Essa história da questão de sós fêmeas, né? Dos pernilongos, de maneira geral. Os aedes, anófiles, birigui, mosquito palha. Dos pernilongos que existem, só as fêmeas são sugadoras, né? São hematófagas. Porque elas precisam do sangue para ter a formação dos seus ovos, para fazer ovo oposição, certo? Agora, isso vocês já sabem. Mas o que eu quero saber é o seguinte. E o macho sobrevive de quê? Boa pergunta. Boa, né? Se ele não suga sangue, ele não é hematófago, como a fêmea é. Ele não precisa gerar os ovos, né? Então, ele se alimenta, sabe de quê? Na maioria das vezes, de seiva. Aquele liquidozinho adocicado que os vegetais liberam. Não é só tronco de árvore, não, tá? As folhas também. Então, eles se alimentam dessa seiva. Então, onde tem muito mato, floresta, mata, muito extensa, muito densa, vai ter muito mosquito, logicamente, macho e fêmea. O macho se alimentando dessa seiva adocicada que eu estou falando para vocês. Às vezes, tem sacarose, pode ter frutose, dependendo do tipo de disponibilidade ali de vegetais. E a fêmea, logicamente, se alimentando de qualquer animal de sangue quente que tiver opção. Deixa eu contar um pouco também, atrapalhando o André Alisson rapidinho, já que você falou disso. Então, o vetor mosquito macho, ele também não tem. Porozoítas, que é a negócio da glândula salivar, ele não tem. Tá tão baixinho. Fala só mais alto aí, por favor, um pouquinho. O vetor mosquito macho, tá ouvindo agora? Sim. Ele não tem, então, os porozoítas, que é aquela na glândula salivar. Não tem. Tem, tem. Então, tá bom, então. Joia? Joia. Vamos lá, André. Vamos lá. Pode passar, por favor. Aqui, eu achei interessante colocar essa parte do filo, do parasito, que é a complexa, a classe, a subclasse dele, a ordem, a subordem, a família, que é dos plasmódios e o gênero plasmódio. Eu achei interessante colocar essa parte para a forma de o pessoal ver, né, como que é o parasito. Pode passar, por favor, professor. Agora, eu vou falar sobre o ciclo da vida do parasito. Passa, professor, por favor. Aí, professor, eu vou pedir para o... na hora que eu estiver falando, que eu vou explicar essa parte, para o seu passar o mouse em cima. Tá ok, tranquilo. Beleza? Beleza, tamo lá. Vou começar. Ó, assim que ir contaminado com a picada do mosquito, contendo esse piruzoíto, que é a forma infectante, caindo na corrente sanguínea, ela invade os hepatócitos, que são as células do fígado, e se multiplicam por esquizogonia. Eu vou falar o que é esquizozonia. A esquizozonia é a multiplicação formando uma estrutura única com vários núcleos, mas não ocorre a divisão do citoprasma. Isso aí. Beleza? Aí, logo após, forma os merozoítas, que essa forma só tem capacidade de invasão das hemácias, que caem na circulação e invadem as hemácias, como eu falei, sofrendo a diferenciação para uma forma chamada trofosoíta. Que é de uma forma, a trofosoíta, que é a forma intracelular, vai se dividindo por meio de esquizogonia, até o ponto em que as hemácias sofrem lise, que é a sua ruptura. E os monozoítas são liberados na corrente outra vez, dando início a um novo ciclo, fazendo tudo outra vez. E eu achei uma observação importante também, professor, que eu estava pesquisando, eu achei, que alguns trofosoítos formam gametoítos nas hemácias. As hemácias com gametoítos, gametócitos, desculpa. Gametófitos, isso. São infectantes para o mosquito. Aí, eu não achei mais profundo que isso. Então, é até uma curiosidade que eu tive e ia perguntar. O que são gametócitos? O que seria o gametócito que é infectante para o mosquito? São as formas de macho e fêmea do protozoário. Gametócito de gametas. Então, é a forma com que o mosquito se contamina, se infecta. Na parede do estômago do mosquito, essas duas formas, esses gametas, penetram na parede do estômago, e aí, enquanto estão se direcionando para a glândula salivar, eles se encontram, esses dois gametas, e se multiplicam, se fundem, se fecundam, e vão para as glândulas salivares do mosquito. Que aí, no momento da picada, estando contaminadas essas glândulas salivares, acaba transmitido para o indivíduo, para o ser humano, né? Ou para qualquer outro animal. Show, beleza. De sanguíquente. Beleza. Aí, antes de passar para a outra, eu achei também interessante falar, por uma forma de curiosidade, que já foi encontrada na África, no Brasil, eu ainda não vi sobre isso. Eu vi mais no continente africano, que existe pessoas que têm resistência natural ao protozoário. Sim. Que o pessoal que tem traços para a anemia falciforme, por exemplo, que é a massa em forma de foice. Isso. Entendeu? Aí, eu achei interessante trazer isso. Tá, deixa eu só, já que você falou disso, legal, o trabalho é isso aí mesmo, né? A gente vai buscando, às vezes, alguns parênteses, que, de repente, nem iria abordar, mas é superinteressante falar aqui. Tudo é conhecimento. A anemia falciforme, Andrés, acabou de falar aí, a forma de foice, não sei se vocês tiveram, já leram sobre. Ela, é claro que é uma anomalia, né? Cromossômica. Então, o indivíduo nasce com essa característica exata, com essa predisposição. Já pode ser uma anemia falciforme congênita, ou, ao longo da vida, desenvolvê-la, ou seja, o cromossomo foi ativado. Então, em princípio, um leigo poderia imaginar que seria ótimo, né? Então, ter esse tipo de anemia, porque não vai ter malária nunca, né? Só que, lê do engano, porque esse indivíduo com anemia falciforme, essa hemácia com essa forma de foice, ela não tem competência para saturar com O2. Então, esse indivíduo fica necessitando sempre, via de regra, de transfusões, para que os tecidos, os órgãos viscerais, ou seja, todas as células recebam uma concentração de oxigênio adequada. Essa pessoa sempre fica vivendo, tem sobrevida. Quando eu digo sobrevida, não estou dizendo que vai morrer rápido, não, mas tem sobrevida, após a manifestação dessa forma de anemia, tem sobrevida sempre dependente de transfusões, porque nunca consegue saturar as hemácias como deveria, e aí os tecidos ficam sempre em déficit, fica sempre faltando oxigênio para os tecidos. Mas, de fato, é resistente, como se fosse até refratário à malária. Ô, Reubs, eu tenho uma pergunta, aproveitando esse link aí que você fez. Vontade. Como ficaria, então, no caso, até do que a gente apresentou semana passada, nesse indivíduo com anemia falciforme, teria algum problema na compensação? Na compensação? Como assim? Por exemplo, do débito cardíaco, daquilo que a gente estava falando... Totalmente. Ah, agora, tá, entendi. Não, totalmente. Com certeza. No caso de mandar o sangue, de repente, para um lugar que está necessitando mais de O2? Não, então. Mas só que todos os sistemas vão estar em deficiência. Todos. E aí sobrecarrega o coração. Ah, sim. Aí toda aquela história de sobre... Aí você tem sobrecarga cardíaca, porque o sistema nervoso central está identificando que os órgãos têm déficit de oxigênio, chega sempre uma quantidade insuficiente ou deficiente, e aí o coração tenta se virar, e o tentar se virar é aumentar a intensidade de contração e a frequência. Só que como as hemácias não têm essa capacidade, continua a deficiência, e aí continua a sobrecarga. E aí, no final das contas, acaba esse indivíduo, se sobreviver por um tempo suficiente, a ter uma cardiopatia dilatada, ou cardiomegalia, né? Coração dilatado, como a gente falou semana passada. Eu vou estar falando um pouquinho dessas coisas de endemodar, interícia, o glicemia, vai abordar bastante coisas sobre isso. Ah, então, legal. Isso aí. Pode passar. Anandri, e aí, pode passar? Show, pode passar. Vamos lá. Aí aqui também, eu acho interessante trazer o ciclo da vida do vetor também, né? Que ele é importante para nos transmitir a malária. Que os ovos, né? Logo depois se transformam em larvas, os ovos ficam de dois a seis dias, depois se eclodem, duas semanas larvas, três em pupa, e logo após adulto. Aí depende da temperatura do ambiente também, que conta bastante. Geralmente, no verão, né? É mais propício de terem mais mosquito. Por causa da alta temperatura, mais água acumulada, por causa de chuvas de verões. Show. Show de bola. Você vê que o ciclo é rapidinho, né? É, é rapidinho. Não demora, não é por isso que tem tanto. Isso. Pode passar, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre a característica dos mosquitos do gênero anófiles. Eles possuem essas manchas nas asas. É diferente dentro do comum que a gente ouve o Aedes aegypti, que as listras preto e branco são na bundinha. As manchas são nas asas. São aonde? Na bundinha. Ah, tá. Essa probócida é o que pica, não é? É a probóside. Às vezes, você encontra como probóside ou probócida. Tanto faz. É exatamente o aparelho picador dele. É como se fosse a agulha dele, né? Onde ele perfura. E tem essas palcos que fica entre a probócida. Pode passar. Gente, só um minutinho. que eu acho que tem a gente chamando lá. Tá. Deixa eu só fazer um comentário já que você mostrou a parte da anatomia do anófiles. Esses palcos aqui, que a Lara falou, são as estruturas que eles utilizam para a reprodução, tá? Palpos ou pé de palpos? Mesma coisa. Eles utilizam para a questão da reprodução. Para se fixar na fêmea. Ah, interessante. É, aí aqui, só para fazer uma comparação mesmo. A malária é transmitida através desse anófiles, a dengue, a Aedes aegypti, a filariose e esse culex pipiens. Olha a diferença deles. Na anatomia. Isso. E não, são bem diferentes mesmo em cor, anatomia. Exatamente. Esse da malária tem a bundinha mais para cima. Pode parar. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Tem a região posterior. Pronto. Vamos ficar tímida. Obrigada. Vamos lá. Tipos de parasita da malária. A malária, existem mais de 100 tipos. Porém, apenas 4 infectam o homem, que são os mais importantes. Aí, nessa imagem aqui, mostra do menos grave, menos frequente, para o mais grave, mais frequente, no Brasil. Certo. Começa pelo plasmódium ovale, que é o menos grave e menos frequente. Aí vai subindo, plasmódium malária, vem o plasmódium vivax, e o mais frequente, mais grave, é o plasmódium falciparum. É... É, aqui fala que a doença provocada pelo vivax é a mais comum e já é provocada pelo ovale, que aqui é menos frequente, na África, é típico. Lá é comum, mais comum que aconteça. Pode passar. Aí, aqui, a gente explica um pouco sobre as complicações amalárias de acordo com cada tipo de... de mosquito que fala, não. Não, de protozoário. Protozoário, isso. Aí, quando é o protozoário falciparum, pode causar amalária cerebral, anemia grave, edema pulmonar agudo, insuficiência renal, icterícia acentuada, hipertemia e vômitos. Quando a mulher está grávida, quando ocorre gravidez, né, pode haver a morte materna, morte do feto ou se, caso o feto nasça, ele possa... pode ter baixo peso ao nascer e também desenvolver anemia. Quando é o plasmódium vivax, pode haver a ruptura do baço, anemia, alterações renais e pulmonares. E o plasmódium malari são... imunocomplexos que pode haver e glomerulonefrite. Pode passar, por favor. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Glomerulonefrite, o plasmódium está dizendo aqui, néfrons, it de inflamação, glomérulos, então, inflamação glomerular, tá? Os glomerulos renais, né, que são as áreas responsáveis pela filtração renal. isso aqui, imunocomplexos, o que que significa isso? Alguém aí já ouviu falar disso? Eu sei que vocês vão ter imuno ainda, tá? Mas às vezes alguém já ouviu falar. imunocomplexos. São os complexos imunológicos? Não, mas e aí? O corpo? E aí? Não, o nosso corpo não. Não, não, não. Olha só. Ainda bem que nós não temos imunocomplexos, tá? Nem todos. Ainda bem. é o seguinte, quando essa forma causadora da malária, em alguns indivíduos é relativamente comum formar autoanticorpos, ou seja, é como se fosse uma doença autoimune. Os leucócitos, os macrófagos, começam a agredir, a atacar as células normais do nosso corpo. Então, como se fosse uma doença autoimune mesmo. Por isso que é chamado de imunocomplexos. Ah, tá certo. A forma malária. Tá bom? As outras, não. Pode passar, Rios. Ui, vamos lá, gente. Como a malária é transmitida. Ih, a zona tá muito baixa. Ai, vou gritar. Tá ouvindo? Agora, tô ouvindo. Eu tenho que segurar esse trocinho que eu compro, que eu compro ruim. Vamos lá. Transmissão. O vetor, né? O vetor são os mosquitos fêmeas. São quase 400 espécies de anofilíneos. De 50 a 80 são capazes de transmitir o plasmódio. E como o André Alisson já falou, preferência é por habitados aquáticos, limpos, né? Pode desenvolver-se em água doce ou saloba. E habitam principalmente regiões tropicais e subtropicais. É raio de ação de quilômetros, né? A malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito anófiles infectada por plamódio, um tipo de protozoário. Esses mosquitos são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer, mas também pode estar picando no período noturno, mas só que em menor quantidade. Apenas as fêmeas dos mosquitos do gênio anófiles são capazes de transmitir a malária. O período de incubação, que eu vou falar mais à frente um pouquinho, da malária varia de acordo com a espécie do plasmódio. A malária não pode ser transmitida por água, não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir para outra com contato normal, está falando, é necessário o vetor para realizar essa transmissão. E vou falar também daqui da transmissão induzida. E pode passar. Só um minutinho, Isabela. Quer dizer, não é doença transmitida por contato, não é isso? Então, precisa do vetor, beleza. Mas existe a possibilidade, por exemplo, da transmissão vertical, né? Isso, é induzida, que eu falei que eu vou falar daqui a pouquinho. Ah, você vai falar? A transmissão de sangue, compartilhamento de agulha, certinho. Sim, tá legal. A minha pergunta não é essa, a pergunta é a seguinte. Logo para mim, eu. O que que tem, gente? Ué, bora, pode chiar. E transmissão sexual, poderia, será? buguei agora. Ana Andrieles, eu acho que você, porque uma vez em sala, eu acho que sim. você falou que na relação sexual ocorre micro sangramento, não é? Sim, toda. Então, eu creio que pode acontecer. Então, o que que acontece? Vocês vão, vocês não vão, nem acontece literatura, tá? Eu acho interessante, interessante não, seria outra palavra, mas, o que que não é, não é mais abordada essa questão de, de DST? É claro que malária não é considerada uma DST. Nogadinho você vai ver isso. Você vai ler sobre isso. mas, por que não poderia? Uma explicação plausível pra mim. Ah, o pH vaginal vai neutralizar o protozoário, por exemplo. Depende muito. Dependendo da intensidade e da quantidade de micro sangramentos, não consegue neutralizar. Porque o próprio sangue vai modificar o pH vaginal. E aí, pode ser que ocorra uma porta de transmissão entre esses dois indivíduos. tá legal? Não é comum. Vocês não vão encontrar com um DST, de fato. Precisa mesmo do vetor, claro. Mas, um indivíduo contaminado com relações sexuais com outro indivíduo contaminado, dependendo da intensidade dessa troca de tecido sanguíneo, é possível. Eu não vejo por que não. Tem que haver um sangramento pra poder... Não, com certeza. Com certeza. Ok? Vou passar. Pode passar. Vai, meu filho. Uh! Vamos embora. Aí, nessa figurinha aí, que é o ciclo de transmissão. Foi o que eu falei, que tem a transmissão natural, que é do plasmódio. Eu já falei, na Andréa, você também falou. É o homem infectado pela picada da fêmea, lá, 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 isso tudo. E a forma de picante, né, pelos esporozoítas. Na glândula salivar. E a transmissão induzida é a transmissão que ocorre por meio de transfusão de sangue, uso compartilhado de agulhas e seringas contaminadas, a malária congênita e através de acidentes de trabalho em laboratório ou hospital. E é isso que acabamos de saber pelo professor na hora do ato, se houver micro-sangramentos, pode também estar transmitido. O período de transmissibilidade é após 8 a 16 dias de espasmo sanguíneo. com o sangue de uma pessoa com a malária, portando gametócido do plasmódico. A fêmea do anofilino poderá passar a transmitir a doença para outras pessoas através de sua picada. Isso ocorre a cada 2 ou 3 dias. A transmissão da doença pode continuar por toda a vida do insético, em média de 30 dias, né? Isso aí. E o período de incubação que eu falei que eu ia falar um pouquinho é o período entre a picada do mosquito infectado até o aparecimento dos primeiros sintomas, que é em média de 15 dias. Na maioria dos casos. Podem ocorrer mais curtos ou mais prolongados, como ocorre com a malária plasmódio virase, que é, eu acho que é a terceira pior, né? Ou do plasmódio ovário, que é a mais comum. Aí está falando só o desenhozinho que a gente mais está dizendo, né? Que é a pessoa contaminada, é picada pelo mosquito fêmea, danófres, aí vai pico hospedeiro, que vai estar ocasionando esses 3 casos aqui, que é infecção hepática, infecção sanguínea e também transportando, né? Transmissão do útero para o bebê, né? Pode passar. Só um minutinho que tem alguém chamando lá. Ai, sei que era outra pergunta. Ô, meu pai. Mariana, Eu não tenho emoção do suador que eu estou aqui, cara. Que é isso, gente? Meu Deus. Nervoso. Ô, meu pai, mas se fosse presencial, hein? Ah, você vem infartando. De preto, eu ia ficar branca. Meu Deus do céu. Ah, nós vamos ter chance ainda de presencial, tá? Tem fé em Deus. Eu estou morrendo de saudade. Vai ser bom demais. Ai, fala não. Vamos embora. Quais são os sintomas, né? Os sinais mais comuns. É a cefaleia, a algeia no corpo, né? Calafrios, febre, náusea, sudorese. E as pessoas também podem ter dores no abdômen ou dos músculos, fadiga, mal-estar, um suor noturno, frutura, tremor, diarreia, náusea, vômito, como a Lara tinha falado naquele outro quadro, né? Falidez, a pele, olhos amarelados, que o próximo eu vou estar explicando o porquê disso e o ritmo cardíaco acelerado, como você estava falando. E aí, a gente tem uma pauta aí da importante, que a malária é uma doença que tem cura e o tratamento é eficaz, simples e gratuito. Entretanto, a doença pode evoluir para as suas formas graves, se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada. Ou seja, o mais rápido possível. O que começa dos sintomazinhos, a gente pensa que não é nada, né? É só uma gripezinha, uma coisinha simples e acaba passando e dando estado mais grave. Pode passar, Reus, por favor. Ah, e tem ali dizendo que pode fazer o exame é gratuito, é rápido, tá, tá, tá. Quais são as complicações da malária? A malária grávida caracteriza-se por um ou mais desses sinais e sintomas. Prostração, alteração da consciência, dispneia ou hiperventilação, convulsões, hipotensão arterial, choque, hemorragia, dentre outros, como insuficiência renal, aguda, coagulação intravascular disseminada, né? E a gestante, as crianças e outras pessoas com um sistema imunológico mais debilitado, né? Pessoas infectadas pela primeira vez estão sujeitas à maior gravidade da doença, principalmente por infecções pelo plasmódio falciparo, que se não tratadas adequadamente em tempo hábito pode ser letais. Aí tem umas complicações mais comuns que eu achei interessante e fiz um resumozinho em que é o endema pulmonar, que é o acumul excessivo de líquido nos pulmões, que é mais comum ingestantes, que é a respiração rápida e profunda, pode resultar na síndrome de angústia respiratória do adulto, a icterícia, como eu falei, da cor, né? Que surge devido à destruição excessiva dos glóbulos vermelhos e lesões no fígado, resultando no aumento de bilirulina na corrente sanguínea, por isso a cor amarelada, né? Hipoglicemia, devido ao excesso de parasitas no organismo, a glicose disponível no corpo, ela é consumida mais rápido, né? E alguns dos sintomas podem indicar a diminuição do açúcar no sangue, inclusive tonturas, palpitações, tremores e até a perda da consciência. Temos a anemia, né? Que o parasita consegue destruir os glóbulos vermelhos, impedindo que funcione direitinho, né? O transporte do sangue para todos os locais do corpo, tendo sintomas como a fraqueza excessiva, pele pálida, cefaleia constante e até a sensação de falta de ar. E por final, aqui eu achei a malária cerebral, que em casos mais raros, o parasita pode se espalhar pelo sangue e chegar ao cérebro, causando cefaleia intensa, febre acima de 40 graus, vômitos, sonolência, delírios e a confusão mental. Pode passar para o próximo. Legal. Eu vou entrar nessa área explicando melhor a questão do aneurismo. Isso aí, experimentando aí. Não, tá legal, mas espera só um pouquinho. Ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Socorro. Por que as gestantes estão sujeitas a maior gravidade quando infectadas pela primeira vez? Como é que eu acho isso aqui? Pera aí. Aliás, as gestantes quando infectadas, aí não interessa se é a primeira vez ou não. Hã? A imunidade às vezes está muito baixa, né? Tá, mas vamos dizer que não esteja. por que que ela é... Por que que as gestantes... Isso aqui está certo, tá? Estou dizendo que está errado, não. Eu quero saber por quê. Ó, pelo que eu... Eu acho que seja... Mexe também com a imunidade, né? Porque ela está passando tudo para o bebê, ela está... Não está tão... Ai... Ah, professor, sei não. Fala isso. Não é porque na questão dos processos que ocorrem com a mulher na gestação, em alguns casos até pode ser reconhecido como um corpo estranho, né? O bebê, por isso que tem um hormônio que segura, né? Entre aspas, o bebê na barriga. Eu acho que não é devido a essas alterações que ocorrem no corpo da mulher que ela fica mais... Mais... Possetível. Possetível? É isso? Então, é também. Vamos lá. Como diz um conhecido meu, vamos pensar simples. Uma gestante... Por isso que eu não concordei quando falava da questão imunológica, porque... Não só o sistema imune. Todos os sistemas estarão em sobrecarga. Estarão trabalhando pelo menos dobrado para atender a... A manter essa manutenção da própria mulher e do feto que está sendo gerado. O embrião e depois o feto que está sendo gerado. Pô, se já está em sobrecarga, ainda adquire um protozoário, que dificulta a oxigenação, a saturação das hemácias, é claro que a gravidade é maior. Não precisa nem entrar em detalhes de hormônios, que o beta-KCG mantém a gestação e tal. Não precisa nem para não ser reconhecido como corpo estranho. Não precisa nem entrar nisso. É só pensar que numa gestação, essa mulher tem sobrecarga de todos os tecidos. mas fisiologicamente é para ela suportar. Ela suporta a maioria delas, mas tem sobrecarga. Tem um a mais para ela desenvolver e manter. Então, essa sobrecarga associada a um protozoário que ainda dificulta a oxigenação, já se torna uma gravidade maior. Está legal, gente? Aí, no caso, vai pegar bastante anemia, né? Sim, anemia bem mais grave. Aí tem os transcorreres que a gente vai conversar daqui a pouco. É, eu falei que o edema pulmonar é mais comum em grávidas. Isso! Pronto, é isso aí. Claro que vai ser. Agora, vamos... Mas por que o edema pulmonar é mais comum em grávidas e gestantes? Por causa da circulação. Por causa da circulação? Mas vamos terminar. Vamos embora. Não fica igual índio, não. Por conta da circulação, a circulação deficiente, não saturada de O2. Aí você acumula o que mesmo? CO2, ácido lático, que agride quem mesmo? Proteínas, desnaturas de proteínas de membrana. Lá nos pneumócitos, começa a ter extravasamento de fluido celular, intracelular. Olha o edema aparecendo aí. Verdade. Está legal, gente? Vai até o final, tá? Vai no raciocínio até o final. Até chegar na célula. É isso que diferencia vocês. Por isso que você é show, professor. É o quê? Por isso que você é show. O que é isso? É show, eu sei. Tem que ir até o final. Galera, vá até o final. Não se contenta com metade, não. Com terço, não. Vá até o final. Eu estou falando isso para vocês porque é o que diferencia vocês, tá? Dos outros, né? Para ser melhor ou pior, não. Mas vai ser diferente mesmo. Vai até... Porque eu falo assim, causa edema pulmonar. Tá bom, tá legal. E aí? Mas por que causa? Ah, por causa da circulação. E daí? Vamos terminar. Vamos até o final. Até o final. E qual o final? Vocês sabem. Qual o final? Finalmente? Desnaturação proteica. Comprometimento na permeabilidade seletiva de membrana. Vai ter extravasamento de fluidos. Se é no pulmão, edema pulmonar. Se é em qualquer outro órgão, edema também. Depende do tipo de órgão. É cerebral? Tudo bem. É a mesma coisa. O processo não muda. O mecanismo em si não muda. Tá legal? Bom, acabou não. E as crianças? A criança quer estar em desenvolvimento. Isso. Porque como todos os sistemas estão em maturação, o imunológico também. Então tem uma fragilidade, uma susceptibilidade a desenvolver a forma mais grave do que um adulto já estabelecido com toda a sua capacidade imune. Tá legal? Bom, deixa eu só perguntar um negócio pra vocês antes de passar isso aqui. Essas características, sinais e sintomas. Prostação, alteração da consciência, papapá. Vocês vão comentar lá pra frente ainda? Porque senão eu vou ter que falar aqui. Não, foi o que eu falei mais ou menos, né? A alteração da consciência. Não, calma aí. Calma. Vamos lá. Um por um. Eu falo de cada um. Prostração. Por que que fica prostrado? Facinho. Anemia. É, anemia. Não tem... Qual o grande problema? Guarda isso. Não saturar as hemácias com O2. O que que significa não saturar as hemácias com O2? Como deveria. É não ter uma hemácia com 96 a 100% de oxigênio. Ficar sempre abaixo disso. O que que significa isso, Hilbs? Significa que o indivíduo não recebe a quantidade de ventilação de oxigênio que deveria. Tá legal até aí? Não tem ventilação também, né? Isso aí, então. Vamos caminhando. Alteração da consciência. Por quê? Mesmo caminho, gente. Não chega oxigênio como deveria no sistema nervoso central. Todos os órgãos vão estar em sacrifício. Uma demanda não atendida. E o indivíduo fica num estado de torpor. Ou seja, uma consciência alterada, com dificuldade... Desconexo, sabe? Com dificuldade de cocatenar, de organizar as ideias. Tudo bem? E fumante piora aí com isso, né? Ah, fumante é muito pior em todos os sentidos, tá? Porque a questão de circulação sanguínea fica mais comprometida em todos os aspectos. Torpo é T-O-R-P-O? É normal assim como você tá falando? Como é que é? Torpo. Torpo. T-O-R-P-O-R. Torpor. Torporoso ou torporosa. Tá legal? Vamos caminhando. Dispineia. O que é dispineia? Falta de ar. É, aquela... Sabe aquela respiração entrecortada? Sim. Sem ritmo. Sem frequência adequada. E aí o indivíduo vai hiperventilar. Pra quê hiperventilar? Pra tentar suprir a demanda? Pra suprir a demanda de oxigênio que tá faltando. Sabe suprir hiperventilando? Não. Não consegue. Tá legal? Não consegue. Convulsões. Por que que o indivíduo com malária é candidato a apresentar convulsões? E aí? Aí você tem que... Por causa da baixa de glicose, de repente? Pode ser, mas vamos pensar em outras coisas anteriores. De ter uma hipoglicemia. Aí precisa lá da fisiologia, tá? Porque eu falei que as disciplinas, elas se... Se conversam entre si. Sim. Convulsões. Claro que a baixa de glicose e a hipoglicemia é importante. Mas antes disso, de novo, não tem deficiência pra irrigar, não. Pra oxigenar os tecidos? Tem. Se tem dificuldade pra oxigenar, quem acumula mesmo? Principalmente? CO2 e ácido lático. CO2 é extremamente agressivo pras proteínas de membrana. Se isso é no sistema nervoso central, compromete a quantidade de sódio que entra nos neurônios e a quantidade de potássio que é extravasada. Alterando a formação e condução dos impulsos nervosos. Tornando esse indivíduo candidato a ter convulsões. Alterações elétricas na condução dos impulsos eletroquímicos. Tá legal, gente? Tá. E me fala uma coisa, que quando eu tava pesquisando das complicações, dentre as outras, apareceu pra mim hemólise com anemia grave. Show. Show de bola. Então, esse protozoário não tem uma fase de desenvolvimento desse protozoário? Aham. Do plasmódio. Que ele provoca ruptura das hemácias? Sim. Não são os melozoítos? Sim. Então, isso é hemólise, emo de hemácias, lise de ruptura e destruição. Então, os melozoítos provocam essa hemólise, essa ruptura das hemácias, que vai causar liquiterícia, que vai causar anemia, tudo que a gente tá conversando aqui. Entendi. Show de bola. Tá legal? Bom. Legal. Hipotensão arterial e ou choque, eu colocaria aqui. O indivíduo faz uma hipotensão arterial tão importante que pode caminhar pro choque circulatório. Ou seja, deficiência na irrigação dos tecidos com sangue arterial. É só que independente do choque, tá? Nesse caso aqui vai ser choque circulatório hipovolêmico, não é hemorrágico, porque o indivíduo não extravasou conteúdo sanguíneo extracorpóreo. Se ocorreu uma hemorragia interna, tudo bem, hipovolêmico, choque e hemorrágico, tá certo? E aqui embaixo, hemorragias, porque altera, o plasmódio altera a questão de agregação plaquetária, altera a formação de fibrinogênio. Então, qualquer ruptura de capilares arteríolas, o sangue continua a jorrar, porque não tem tampão plaquetário e não tem uma formação adequada do fibrinogênio, que são importantes para a formação do tampão plaquetário e fazer a hemostasia, ou seja, parar o sangramento. Dúvidas? Nenhuma. Obrigada por me ajudar a explicar. Tranquilo, gente? Pode passar? Pode. Então vamos. Boa noite, Rivas. Boa noite. Vou falar como é feito o diagnóstico da malária. Ela é feita correta da infecção malárica e só é possível pela demonstração do parasito ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente, pelos métodos diagnósticos especificados a seguir, como as técnicas moleculares, os testes rápidos que você colhe o sangue e logo você tem o resultado, se o paciente está ou não, esfregaço delgado e gota espessa. Todos os casos suspeitos de malária devem ser diagnosticados e todos os resultados positivos para a malária devem ser tratados imediatamente e adequadamente, porque se você for deixar passar, quando eles dizem que é para ser tratado imediatamente e adequadamente, de acordo de como o paciente está, de quais os sintomas, como a Isabela já falou. E se você não correr, pode causar outras... Pode agravar mais o caso do paciente. Pode passar para mim. Deixa eu só aproveitar esse slide aqui, que no fundo aqui vocês estão vendo uma lâmina com hemácias. Claro que isso aqui não é a pigmentação natural das hemácias. Se você pegar uma lâmina de hemácias, olhar lá no microscópio óptico, esse que tem lá na faculdade, você vai vê-las assim mesmo, esféricas, sem núcleo, que elas são enucleadas, né? São as únicas células do corpo que não possuem núcleo. Elas já nascem com o seu chip de predeterminação do que elas têm que realizar enquanto função, de tempo de vida e depois de sofrer apoptose. Beleza. Então, ela aqui está corada, pigmentada, por essa cor aí, possivelmente com hematoxilina, ou eosina, que é um tipo de corante, que usa para revelar se existe a infecção por prasmódio ou não. E aqui vocês estão vendo, há uma hemácia rompida aqui, completamente diferente das outras. Tá legal? Essa gota espessa, eu estava vendo que é o método mais utilizado, né? Para você ter... Tipo, não é a comprovação, mas para você identificar qual o plasmódio é. Isso, isso aí. Pode passar, Rios. Diagnóstico diferencial da malária. O diagnóstico diferencial da malária, ele é feito com a febre de tifoides, febre amarela, leptospirose, hepatite infecciosa, leishmaniose visceral e doença de chagas aguda, febre hemorrágica, febres hemorrágicas e outros processos febridos. Na fase inicial, principalmente na criança, a malária confunde-se com outras doenças infecciosas do trato respiratório, urinário e digestivo, quer de etiologia viral ou bacteriana. E nesse período de febre intermitente, que é aquela febre que não passa, né? As principais doenças que se confundem com a malária são infecções urinárias também, tuberculose milar, salmone... salmone... salmonelloses septicêmicas leishman... 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 Ih, meu Deus! Leishman... Quebrou a língua! Leishman... Ih, não vou falar não, visceral... Não, não, volta lá, volta lá. Como é que é o nome? Leishmanios... Isso viu, nem doeu. Endocardite bacteriana e as leucoses. Todas apresentam febre em geral, esplenomegalia e algumas delas apresentam anemia e hepatomegalia. Pode passar, Elvis. Não pode, não. O que é esplenomegalia? O quê? Esplenomegalia. Calma aí que eu anotei aqui. Esplenomegalia. Tipo, é o aumento do baço, né? Isso. Sabe por que que ele aumenta? Hein, gente? Alguém aí do grupo? Por que que o baço aumenta? É... Porque... Você disse há uns slides atrás, naquela parte que ele produz muitos nifósseis. É a época das infecções, né? É a época das infecções parasitárias. E um exemplo é o que a gente está falando, a malária. Isso. E por outras infecções virais. Isso. Não só isso, tá? Então, ocorre multiplicação dos leucócitos dentro do baço. Além disso, grande parte das hemácias destruídas, lesionadas, passam por ele. O baço é o maior órgão linfóide. Linfóide filtra... Depois dos rins, que tem um outro tipo de filtração corporal. Quando você fala do sistema imune, não tem nenhum órgão com a capacidade que o baço tenha de filtrar micro-organismo, toxinas, tá certo? Então, ele acaba dilatando muito devido à infecção por malária. Outras infecções também, mas no caso aqui, a gente está falando da malária. E a hepatomagmia é o aumento do fígado. Aumento do fígado, claro. Você tem um processo... Primeiro você tem o hepatite, que é um processo inflamatório por conta da infecção. Causado por quê? Pelo protozoário. E aí, depois, esse órgão vai fazer edema, vai ter acúmulo de muco. E aí, é claro que o processo inflamatório vai provocar aumento de tamanho, aumento de volume de peso. Passei. Como é feito o tratamento da malária? Após a confirmação, né, de se o paciente está mesmo com a malária, ele recebe o tratamento em regime ambulatorial, com compromissos que são fornecidos gratuitamente pelo SUI. Somente os casos graves deverão ser hospitalizados e imediados. O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade do paciente, o peso dele, né, as condições que o paciente está, e também como gravidez e outros problemas de saúde, além da gravidade de doença. Também quando o paciente já tem, assim, DPOC, né, esses problemas já graves de saúde, já compromete muito mais também. E é importante saber quando realizado de maneira correta, em tempo oportuno, né, em tempo correto, naquele tempo rápido que você descobriu, o tratamento garante a cura da doença. Pode passar, Elie. E como que a gente deve prevenir, né, a malária? As principais medidas de prevenção individual da malária são uso de mosqueteiros, né, que aqui em casa já teve, aquela raquetezinha que a gente batia, mas tava um mosquetezinho, fazia ser aquele barulhinho de fumaça. Roupas que protejam pernas e braços, né, como cálculos, uso de frios, telas nas portas e janelas, como a gente vê em muitos lugares. E uso de repelentes, que é o essencial, né, que a gente tem que usar sempre. Já as medidas de prevenção coletiva, né, aquela medida de prevenção pra população contra a malária são borrificação introdomiciliar, uso de mosqueteiros, drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de criadores do vetor, aterro, né, limpeza das margens dos criadores, modificação do fluxo de água, controle de vegetação aquática, melhoramento de moradia das condições do trabalho e o uso racional da terra. Essa parte de saneamento básico, né, a gente vê que tem muitas cidades, ou até aqui a gente só tiveram os mesmos lugares que não tem saneamento básico, a doença, a malária parece que ela aflora ali, né, só que como as pessoas não têm tanto conhecimento, vai deixando passar, vai acabando que quando você vai correr atrás de recursos, já não tem mais como. E é importante saber que não existe vacina contra ela, né, existe algumas substâncias capazes de gerar imunidade que vão ser desenvolvidas e estudadas, mas os resultados encontrados ainda não são satisfatórios para a implantação da vacinação. Pode passar, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre doação de sangue e a malária. aí tem algumas orientações para a doação de sangue. Em áreas endêmicas da malária, consideram-se inaptas a doação de sangue de pessoas que tiveram a malária nos últimos 12 meses, que é o antecedente da doação, pessoas com febre ou suspeita da malária nos últimos 30 dias, também as pessoas que viajaram para a área de risco. Aqui também está falando, o Rio, onde eu pensei do Ministério de Saúde, estava falando que as pessoas que tiveram a malária por plasmódio ou malária não podem doar sangue. Mas os outros tipos dependem do tempo e da doença e da... Depende do tempo entre a doação e a doença. Mas eu não descobri o porquê. Eu não achei nem nesse site nem no outro. E aí, alguém tem alguma ideia? Vamos embora. Vamos pensar junto. Não é porque deixa vestígios? Não, com certeza. Mas qual vestígio poderia ser? Porque se fosse um vestígio bom, para o indivíduo desenvolver anticorpo, teria problema nenhum. Desenvolver anticorpo seria show, mas infelizmente não é isso. que vestígio seria esse? Ou seriam esses? Pode ser pelo risco de recorrência da doença? É o seguinte, se o indivíduo que teve malária, principalmente a forma causadora, plasmódio causadora da malária, determinadas proteínas nunca saem do corpo do indivíduo. A doença se cura, mas os marcadores ficam lá. Ah, eu disse, qual o problema? O problema é o seguinte, principalmente se o indivíduo tiver uma nova infecção, ou seja, mora lá no norte, lá na Amazônia, no Pará, sei lá onde, e aí ter uma nova infecção, essa nova infecção fica bem mais grave do que o indivíduo que nunca teve presença. Não tem confusão, é o seguinte, quando o indivíduo desenvolve malária pela primeira vez, tem toda uma sobrecarga, toda uma, um reconhecimento do sistema imune, porque não teve contato com aquele protozoar ainda. Na segunda infecção, não é que o indivíduo vai desenvolver anticorpos perfeitos, específicos contra o protozoário, isso não vai acontecer, tem sobrecarga, só que o sistema imune entra em ação mais rápido. As proteínas que ficaram, se for por conta de uma doação, elas, além de não estimular o sistema imune a ele ser um pouco mais competente, a agir mais rápido, ainda sobrecarrega principalmente o tecido hepático, o fígado, numa nova infecção. Então, o risco de agravamento da doença é muito maior. foi, Igor? Fala aí, Igor. Pode? Não, entre essas orientações aí, tem muitas outras na amnésia, na entrevista, na hora da doação de sangue, mas ficou muito grande, aí eu não vou citar todas. Pode passar esse slide aí, João, por favor. Eu vou falar um pouco do Brasil. O Brasil, a maioria, a maior parte dos casos, 99% dos casos, se encontra na região amazônica, na região norte. Na região extra-amazônica, apesar de poucas notificações da doença, não pode negligenciar, porque muitas vezes ela pode espalhar, a pessoa que vai sair daqui, vai para lá e pode trazer. É como aconteceu com o coronavírus, vai espalhar para todo mundo e vai virar uma pandemia. Isso aí. Pode passar isso aí, Rússia, por favor. Esse aí é um panfleto que eu tirei do Ministério da Saúde, que é o primeiro aqui do lado esquerdo, fala que é uma doença infecciosa, também tida pela picada da fêmea, do mosquito anófiles. o tratamento é gratuito pelo SUS, tem cura, quando é feito até o final. Quando o tratamento é imediato, ele previne os casos mais graves e os óbitos. Aí, nesse mapazinho do Brasil aqui, em amarelo, são as áreas de transmissão, que é a região norte, que tem os maiores casos. e em branco são áreas que tem risco de transmissão. E azul é que não tem transmissão. E pode passar, Rússia. Aí, esse gráfico aí foi o gráfico que eu achei, não muito atualizado, de casos e óbitos no Brasil, de 1980 a 2006. Em verde são os casos, em vermelho são os óbitos. A gente observa que em 1982, a 1988, a doença teve maior mortalidade. E aí, depois, começou a diminuir aqui no Brasil. Mas, posteriormente, de 2006, eu não achei nenhum gráfico. Aí, pode passar esse gráfico aí. Ô, Igor, por que você acha que diminuiu o número de mortes, de óbitos? Hã? Por que você acha que diminuiu o número de óbitos? pelo saneamento básico? O que mais? Tratamento mais rápido, né? Diagnóstico precoce, não é isso? Eu vi um site que usa até cloroquina para tratamento. Sim, sim, sim. Eu fiquei em dúvida de citar, porque eu não sabia ao certo. Certo. esse slide aí fala que tem mais de 100 países que possuem malária e a maior parte onde eu achei fala que a metade fica na África. Tem 300 a 500 milhões de casos por ano e em 2017, 219 milhões foram casos da África. também 430 mil pessoas morrem por ano e dentre esses 430 mil, 70% são crianças de até 5 anos. E as sequelas são problemas cognitivos, distúrbios de comportamento, epilepsia, além de problemas de visão, audição e fala. E é só isso. Pode passar, Eucar. Eu vou deixar um pouquinho com o Camilo. Então, boa noite, né? Boa noite. De novo. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a malária é considerada um problema grave de saúde pública no mundo, sendo uma das doenças de maior impacto na morbidade e na mortalidade da população dos países situados nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Aí, de acordo com a OMS, 228 milhões de novos casos da doença foram notificados no mundo apenas em 2018, além da ocorrência de mais 405 mil óbitos por malária. Segundo os dados do Ministério de Saúde, eles apontam que teve uma queda na frequência de casos da malária a partir de 2010 até 2016. porém, em 2017 foi registrado um aumento de aproximadamente 50,4% no caso em relação ao ano de 2016, com 194 mil 426 casos notificados. Dados preliminares de 2019 falaram que foram registrados 157 mil 453 casos no Brasil, com redução de 19% em relação ao ano de 2018. O número de óbitos por malária no Brasil tende a uma constante redução desde 2005, com exceção dos anos de 2009 e 2018, que apresentaram aumento. A malária está fortemente associada à pobreza. A estimativa de mortalidade é maior em países com menor PIB per capita, ou capita. Países com uma maior proporção de população vivendo na pobreza possuem as maiores taxas de mortalidade por malária. No Brasil, em 2019, 80% dos casos ocorreram em áreas rurais ou indígenas e outros 11% dos casos ocorreram em áreas de garimpo ou assentamentos, que são áreas prioritárias para a malária por serem altamente receptivas. Do total de municípios prioritários devido ao baixo IDH e baixa renda per capita entre outros indicadores de pobreza nos seis estados com maior transmissão são também prioritários para a malária, ou seja, possuem IPA maior que 10. Pode passar, Rilke. Aqui a gente está falando sobre a notificação da malária. A malária é uma doença de notificação compulsória tanto nas redes públicas quanto nas redes privadas. Tem uma ficha específica de notificação e investigação da doença e a notificação tem que ser feita em 24 horas, até 24 horas. Pode passar, Rilke. Isso aí, é uma doença de notificação compulsória imediata. Tem algumas doenças que são de notificação compulsória que você tem até uma semana para notificar. Malária, não. São 24 horas. até 24 horas para a sua notificação. Pode passar, por favor. Aqui falando da patogenia da malária, as recaídas ocorrem nas infecções da vivax e da ovale, que são formas hipnozoitas no fígado, que permanecem em estado de latência por períodos que variam de um mês entre um a dois anos. e as recrudências. A parasitemia reaparece acompanhada de sintomas após um período de cura aparente, sendo uma resposta inadequada ao tratamento. No caso, a sobrevivência das formas entrocítricas. Eritrocíticas, ou seja, dentro dos eritrócitos, dentro das hemácias jovens, essas formas ficam quase que adormecidas, latentes, esperando o momento para voltar a causar infecção. Isso, pode passar, Hilbs. Aqui. Somente o ciclo eritrocítrico assexuado é responsável pela patologia. Eu vou ler os tópicos, Hilbs, depois eu vou entrar na explicação, pode ser? Show, show. Pode ser. ocorre a destruição das hemácias. As hemácias parasitadas são destruídas no baço, foi até aquilo que você comentou e a Daiane também falou, por isso que o baço fica com o tamanho aumentado. E as hemácias sadias absorvem os metabólicos na membrana e são fagocitadas pelos macrófagos. Aqui, eu vou falar. Eu anotei aqui para eu falar direitinho. Quando o indivíduo acometido possui um alto nível de parasitemia, ocorre o risco de desenvolver complicações severas no decorrer da infecção. Entre essas complicações, encontra-se a doença renal, que pode assumir um curso agudo ou crônico, dependendo da espécie infectante. As formas de lesão renal aguda, nomeadamente necrose tubular aguda, e me corrija se eu estiver errado para falar esse nome, tá, porque é complicado. Glomerulonefrite aguda ocorre essencialmente na infecção por plasmódium falciparum, que é o mais grave, a espécie mais prevalente e associada à forma severa de malária. Porém, as lesões renais são reversíveis quando tratadas de forma correta e dentro do tempo correto. Isso já foi dito, né, anteriormente. também estão descritos casos de lesão renal aguda em doentes infectados pelo plasmódium vivax. Eu li um estúdio que também houve casos de pessoas, pacientes com lesão renal aguda por causa do plasmódium vivax. O plasmódium malária, por sua vez, provoca danos renais que propiciam o aparecimento da insuficiência renal crônica, necessitando, na maioria das vezes, da substituição da função renal por hemodiálise e diálise peritoneal. Apenas o ciclo eritrocítico assexuado é responsável pelas manifestações clínicas e patologia da malária. A passagem do parasito pelo fígado se chama ciclo exoeritrocítico. Tá certo? Certo. Não é patogênica e não determina sintomas. A destruição dos eritrócitos e a consequente liberação dos parasitos e de seus metabólicos na corrente sanguínea provocam respostas do organismo através do acesso malárico. Esse acesso provoca febre, calafrisos e dorés intensos durante algumas horas. Caso não seja tratado, esse acesso volta a ocorrer após outra ruptura das hemácias, ocorrendo entre três e quatro dias, dependendo da espécie do plasmódio que infectou o indivíduo. por isso que muitas vezes quando você fala de malária, vem o nome da febre terçã. A terçã é porque ocorre a cada três dias ou quartã que ocorre a cada dia. Isso aí. No entanto, o plasmódio falciparum é muito mais fatal que as outras espécies, porque pode ainda provocar a malária cerebral, que causa convulsões e pode levar ao coma e posteriormente à morte. Isso ocorre porque há uma anorexia cerebral devido à baixa quantidade de hemácias transportadas no sangue. Não, a quantidade de hemácias transportando o sangue, perdão. A infecção pelo plasmódio falciparum é capaz de afetar diretamente o sistema nervoso central, causando déficits cognitivos e comportamentais que caracterizam a malária cerebral. A malária cerebral é uma complicação decorrente da malária grave, sendo responsável pela maioria dos casos de incapacidade e óbito. A ocorrência de sequelas cognitivas e comportamentais após tratamento da malária cerebral ocorre com frequência, principalmente em crianças. É aquilo que a gente estava falando que as crianças são bem afetadas, né? Além disso, as hemácias infectadas por merozoitos tendem a murchar e assim se aderem às paredes do vaso, podendo impedir o fluxo de sangue. E eu acredito que seja por isso. Eu não achei muito aprofundado relacionando a malária com problemas no coração, por exemplo, mas eu acredito que seja por conta disso, né? Do impedimento do fluxo sanguíneo. Impedimento e qualidade também deficiente, né? Desse fluxo sanguíneo. Até por conta do O2 também, né? Isso. Fazendo o coração trabalhar mais porque é muito difícil achar aprofundado relação direta mesmo de rim, coração. É porque aqui pra mim, tá com a barrinha na frente, aí eu não consigo ver o slide todo, mas a malária é... Ela atinge... Ela pode atingir, né? Cérebro, coração, rim, fígado e até o intestino. Isso aí. Agora, por que atinge o intestino? Eu não sei dizer, eu não consegui achar. Não, então, essa malária, ela parte, né? A forma de merozoito. Esporozoito ataca o fígado, né? Essa forma de esporozoito. E os merozoitos, eles acabam, é a forma que acaba ganhando a grande circulação. Os trofozoitos rompem as hemácias. Mas parte desses merozoitos, que é uma fase de formação do protozoário, né? Do parasito. Uma fase de evolução dele, do ciclo de vida. A fase de merozoitos, parte desses protozoários pode aderir no intestino, provocando lesão no intestino, úlceras no intestino. Por isso que a gente fala de lesão intestinal quando se tem uma malária evoluída, que progrediu, que não foi tratada precocemente. chamada de malária grave. E é por isso que o SUS disponibiliza desse tratamento de forma gratuita. Sim, sim. Por conta das complicações que podem ocorrer, né? Sim. E aqui, só pra acabar de acabar de ler aqui o slide, as alterações que são denominadas KNOBS, 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 ok. Na membrana das hemácias parasitadas com a falciporum ocasionam um sequestro na rede capilar durante o desenvolvimento dos equizontes. Equizontes, isso aí. Isso. E é isso, Rilbs. A única coisa mais que eu tenho pra falar é que eu comentei antes sobre a terção maligna e tudo mais, da terção, né? É porque a falciporum, a febre é denominada terção maligna e a VIVAX é denominada terção benigna. Show de bola. Aléa, deixa eu fazer uma, posso fazer uma pergunta pra vocês? Só uma. Pode, claro. Só umazinha. Foi falado aí, já não me lembro quem que, né, qual integrante do grupo que falou, que quando você fala em infecção por plasmódios, via de regra, tá certo? A febre, que é um dos sinais, um dos sintomas, ela pode acontecer no período inicial da manhã ou no entardecer. Não é isso? Eu não lembro quem falou. Tá certo, é isso mesmo. Tá legal? Mas, normalmente, a incidência dessa febre, dessa hipertermia, normalmente, é no entardecer. Pode ser no começo da manhã, pode. Mas, normalmente, é no entardecer. Por que que vocês acham que essa essa hipertermia, essa febre, normalmente, a incidência é maior no entardecer? Ou seja, é um dos sinais clínicos, se o indivíduo estiver sendo examinado, na questão da anamnese, é um dos sinais para um diagnóstico. É essa febre que ocorre normalmente. por que que vocês acham que a gente deve ver? Helms? Alô? Bora, galera, alguém? Oi, oi, chuta aí, vamos embora. É porque o hipotálamo é responsável pela produção de hormônio e a noite o cérebro está mais ativo? Não, vamos de novo. Eu já tinha lido sobre isso. É, mas não é não. Tá. Então, não sei dizer. Alguém aí quer tentar? Vamos lá. Eu nem ouvi a pergunta. Então, vamos lá. Estou perguntando o seguinte, por que que o indivíduo que é positivo para a malária, por exemplo, normalmente a febre é ao entardecer. É um dos sinais da malária. Sei lá, quando o corpo relaxa, tudo dói de noite, tudo acontece de noite. Quando o corpo relaxa, ótimo. Ótimo. Sei. Eu não consegui dormir de tanta dor. Entendeu, entendeu. Vamos embora, gente, mais alguém? Não? Por que, amor? Igor, Andriellson. Pode dar uma luz aí, Rilmes. O quê? Só dá uma luz. Não sou vagalume, rapaz. Lâmpada, lâmpada, dá uma luz. Bom, vamos lá. É o seguinte, olha só, olha o que que, como que existem seres que são, como é que eu vou dizer para vocês, não vou dizer que têm inteligência, mas que têm, pelo menos, um instinto muito aguçado, sabe? Qual a maior busca para a maioria dos seres vivos? Estou tirando o ser humano, tá? O ser humano é muito mais complexo em termos emocionais e psíquicos, vamos dizer assim. Mas a maioria... é o quê? A evolução. Não, então, mas a evolução. Evolui para quê? Para se adaptar melhor. O que que é um indivíduo mais adaptado? É que ele consegue se reproduzir mais. É, ele sobrevive e ele deixa mais descendentes, não é isso? Isso. Ele tem uma competência reprodutiva. Então, a maioria dos seres, o objetivo é esse, tá? É deixar descendentes, que esses descendentes possam ser férteis e propagar aquela espécie. Então, olha só o que acontece. Quando vai, ao entardecer, é exatamente o período que a fêmea anófeles sai para fazer o seu consumo sanguíneo. A gente fala até que ela vai fazer, ela vai pastar. É o quê? É gado? Não. Ela vai consumir sangue, ela é matófaga, né? Ela vai consumir sangue e normalmente é no entardecer. Isso é um hábito dela adquirido há milhares e milhares de anos. Como ela sai para consumir esse sangue e ela chega num indivíduo contaminado, ela introduz a sua probóscide, como foi falado aí, suga o sangue, certo? Se ela estiver contaminada, ela contamina esse indivíduo. Se ela não estiver contaminada e esse indivíduo for positivo, ao sugar o sangue, ela se contamina. Ela se contamina, sai voando e vai para outro indivíduo e contamina esse outro indivíduo e assim o ciclo vai se ampliando. Ou seja, o protozoário consegue se multiplicar e se espalhar para mais hospedeiros. Eu não entendi nada. O que tem a ver com a febre? Tudo. Para ser propagado, o mosquito tem que absorver a forma de trofosoíto, que são as larvas. Quando ocorre o estado febril, e aí tem a ver com o que a Camila falou, não em relação tanto hormonal, tá? Tudo bem, tem relação com o mediador químico, mas não tanto hormonal. Esses trofosoítas ou trofosoítos, não entardecer, essas larvas, começam a ficar muito ativas, ou seja, se direcionam para a circulação periférica dos vasos. Então é mais fácil quando o mosquito vai picar para sugar sangue, ser contaminado, absorver larvas trofosoítas ou trofosoítos e aí transmitir para outras pessoas. É claro que sempre quando o indivíduo tem febre tem relação do hipotálamo. Hipotálamo é o nosso termostato. Mas por que esse estímulo acontece? Porque as larvas começam a ficar mais ativas, se movimentam mais na circulação, provocam mais lesões e elas ficam mais na superfície, ficam mais na superfície para poderem serem absorvidas, sugadas, quando o mosquito vai pastar, como eu falei para vocês, ou seja, vai se alimentar. Diz para mim se o bichinho é inteligente ou não? Infelizmente, muito infelizmente, sim. É muito infelizmente, mas é isso aí, tá? Então, as larvas ficam mais ativas no entardecer para que elas possam estar mais expostas ao contato com o seu vetor, que sem o seu vetor vocês sabem muito bem se você acabou de apresentar, a possibilidade de chegar a outros indivíduos é menor, precisa de uma transfusão de sangue, precisa de uma transmissão vertical, ou seja, a competência para... Alguma dúvida, gente? Não. Tranquilo? Bom, show de bola. Eu para esclarecer, na minha opinião. Legal, parabéns para você, estou gostando do comprometimento de vocês, tá? Estou falando para falar não, eu não sou de... Quem me conhece sabe que eu não sou de muita elogia, eu não gosto de receber e nem de dar muita elogia, talvez seja um defeito meu mesmo, mas eu vou melhorar uma hora. Então, você fala porque vocês estão merecendo, tá? Comprometimento, tudo fechadinho, legal, fizeram trabalho, correram atrás, as dúvidas aparecem, elas são normais, a gente está aqui para isso mesmo, para a gente tentar direcionar, tá bom? Então, é legal porque eu vejo que o pessoal que está apresentando o trabalho está aproveitando e quem quiser, né, que está ouvindo, está anotando, seja o que for, está aproveitando também. Então, parabéns para vocês, show de bola. Vamos continuar assim. Aí, aquela história de solicitar a vocês, os que nem pediam, nem vou ficar pedindo isso mais, tá? De colocar no grupo de vocês aí os slides, para o pessoal ter acesso. Show. Tá legal, galera? Tá show. Um abraço, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, boa noite. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. 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 E aí 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 E aí